Segurança Descrição da imagem Ao centro da imagem, um homem que tem a perna esquerda amputada e usa muletas, passa por uma porta. Sobre a porta está escrito, Primeira delegacia de polícia da pessoa com deficiência. A pequena rampa de entrada do edifício tem piso tátil e corrimão. O serviço funciona diariamente, 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil, por meio de discagem gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel celular, bastando discar 100. O serviço pode ser considerado como pronto-socorro dos direitos humanos, uma vez que atende também graves situações de violação que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, e acionam os órgãos competentes, possibilitando o flagrante. Vale destacar que o Disque 100 recebe denúncias anônimas e fornece número de protocolo para que o denunciante possa acompanhar o andamento da sua denúncia. Assim como o Disque Direitos Humanos, o Disque Denúncia funciona 24 horas, durante todos os dias da semana. Para realizar uma denúncia de violação de direitos, basta discar gratuitamente para o número 181, de qualquer telefone. As denúncias podem ser feitas de modo anônimo. Para saber sobre o andamento das denúncias, basta informar ao atendente a senha fornecida na primeira ligação. Há também a possibilidade de fazer a denúncia via internet, pelo site webdenuncia.org.br. As denúncias podem ser feitas de modo anônimo e através de qualquer computador, tablet ou celular, com internet. Esses dois canais de denúncia são geridos pelo Instituto São Paulo contra a Violência e funciona com base em um convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Você sabia? Existe uma Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência na cidade de São Paulo. A Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, DPPD, foi criada em 2014 e tem como objetivos prevenir e investigar crimes contra a pessoa com deficiência, além de receber, concentrar e difundir dados sobre violência contra este público e ainda criar procedimentos de orientação para o atendimento de pessoas com deficiência em outras delegacias do Estado. Além da equipe policial, a DPPD conta com os serviços de um centro de apoio técnico com equipe multidisciplinar formada por outros profissionais, como psicólogos, assistentes sociais, intérpretes de libras, sociólogo e técnico em tecnologia assistiva. Endereço Rua Brigadeiro Tobias 527, São Paulo, SP Próximo ao Metro Luz Telefone 011-3311-3380 ou final 3383 Atendimento De segunda a sexta-feira Horário Das 9h às 18h Horário 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 Horário